da Segurança Social conseguem atempadamente dar a resposta, garantindo de facto esta separação entre o trigo e o joio. Aumentou 18% o número de casas que foram devolvidas aos bancos em outubro e em comparação com o mesmo mês do ano passado. A maioria são de promotores imobiliários que não conseguem vender os imóveis que construíram, mas também de famílias que deixaram de conseguir pagar as prestações mensais das hipotecas. Só em outubro foram entregues 690 casas, quase metade situam-se em Lisboa e no Porto. De acordo com a Associação do Setor Imobiliário, este ano já foram devolvidos mais de 5 mil imóveis.